Na última quinta-feira, uma mega-operação realizada pela Polícia Militar e o Serviço Reservado ocasionou a prisão de uma quadrilha, que vinha realizando furtos em toda a região. Paulo César Guimarães, de 27 anos, Rodrigo Alves da Costa, 18 anos, Lígia Maria Vieira da Costa, 25 anos, Rodrigo Delfino, 33 anos, Andressa dos Santos Almeida, 20 anos e Bruno Fernandes Guimarães, de 18 anos de idade, foram presos, além de um adolescente apreendido. Exatamente. Esses indivíduos que foram presos, eles são suspeitos de integrar em uma quadrilha que praticava diversos crimes na região, como roubos, furtos, e estava incomodando bastante a população. Então, o pessoal do Serviço Reservado, da P2 aqui do batalhão, iniciou algumas diligências, fez um serviço e conseguiu alguns mandados de busca e apreensão para a residência desses indivíduos. Lá, a gente conseguiu a prisão de sete pessoas, um deles era um adolescente. Conseguimos ainda a apreensão de três armas de fogo, todos os revólveres, calibre .38, um .32. Conseguimos apreender várias munições, principalmente calibre .38, algumas porções de crack, de maconha, de cocaína, R$ 310,00 em dinheiro e ainda dois motores de barco, que eram produtos de roubo de data anterior. Bom, a quadrilha já vinha sendo investigada já há bastante tempo pela Polícia Militar. Exato. Há algum tempo, em virtude do crescente número de roubos ali na região, a gente começou uma investigação, onde culminou com esses mandados, expedidos pelo juízo da comarca e a gente conseguiu realizar esse excelente trabalho da Polícia Militar, com várias pessoas presas, vários objetos apreendidos. Como que fica a situação de todos os envolvidos, os seis que são maiores e o adolescente que foi apreendido também? Bom, depois de toda a ação policial, os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Bela Vista do Paraíso, onde foram autuados e cabe agora aí ao delegado as demais providências.